Pronto. Hoje eu vou ajudar o Mr. Ganalf a ser upado com o necromancer, o necromancer. Vou chamar você aqui, Ganalf. Cadê tu? Tá aqui, ó. Só senta aí, Ganalf, aí eu vou mudar aqui o... Pra upar tem que ficar no suplício 6, tá? Eu vou com o Jade, que é mais rápido. Aí eu vou ajudar o necromancer do... Gandalf. Iniciar jogo. Em média dá 20 minutinhos, viu, pra upar. Mais ou menos. Em média uns 20 minutinhos. Aí eu vou com o Jade, que é mais rápido. Ficarei só aguardar, né? Um Jade. Vamo lá. Eitânia já tinha aqui, porra. Asinha até que fochou, não é, Dan? Essazinha é bacaninha, hein? Porque aquela bolha de cor, né? Você falou, cada personagem. É. Ah, depois eu vou fazer um... Depois de culpar você, eu vou fazer... Com o outro vídeo, a gente vai gravar o barrite de bovino pro pessoal saber como que é. Você é forte o suficiente para sobreviver aos testes? Opa. Morreu. Tô jogando outro jogo ali, eu tô... Morreu já? Morrer aqui, porra aí. Apareceu um... Ah, o Elite. Pra mim eu marquei toco aqui, olha. Vou pegar o soco da morte só pra dar uma... ... de novo. Tem um leak aqui, né? Vou pegar a porta lá agora. Tem até que ser o botão aqui, tem... Esquecer as... Mas isso dá ósse. Ah, é. Tô meio... Frio, né, no jogo. Tô jogando no Heroes, aí acabei no... Tô cheio de... Perpenteu aqui. Preciso de mais tempo. Que eletroide. Depois eu vou ver qual que é desse decrumancer aí. Eu quero jogar tudo bem com o Arcanista, então... Vou deixar uma fusão aí, né? É, deixa... Passar um tempinho aí e ver o jogo. Porque é novo, né? Então... Preciso de mais tempo. Eu preciso de mais nada. Se tem alguma coisa pra caralho. Aqui eu tô com o Jade, tá? Se quiser ver aqui, ó. Vou fazer... Tô fazendo a pausa aqui. Tô jogando com o Jade, tá? Aí eu vou fazer depois um... Uma... Um vídeo Só do... do Jade. Eu fiz um do Dente Fernal. Aí eu vou mostrar depois como que foi do... Do Jade. Tô fazendo rapidinho aqui. Quem estiver assistindo pode quiser ver o Jade. Depois você pode passar o... O mouse. E aí vocês vão ver aqui, ó. Mas aí eu vou gravar direitinho lá. Você passou? Oi? Passou o portal ou não? Oi? Passou o portal ou não? Não, ainda não. Só passando o mouse aqui pra mostrar a passiva, cê tá vendo? Vídeo que anda... Enxame de gafanhotos... Cifa das almas... Por ser o reino pra defesa... Esses são... As passivas. Só pra ter uma ideia. Mas aí eu vou gravar um vídeo separadinho só pra... Mostrar isso aqui e dar... Explicando como que funciona. Porque cê joga o Veneno... E depois cê dá o... E puxa... Um Cifa das almas. Ops. Agora não posso. Então cê nem pegou o Moen antes disso ainda, né? O Guanaju. Tá nu e cru. Ainda não. Ainda vou pegar uma aceita. Ainda não. Tem ainda aqui de novo. Mas cê pousa os itens de inteligência do... De algum personagem seu. Agora não fiz demais nada, pô. Cê jogou com o Koawans. Cê jogou com o Koawans. É o Koawans. Esquirem juntando os itens dos... Tem que começar a fazer. Ah, cai, né? Tá rápido. Parece só pra defenda... 80 assim, que rapidão. Ixi, cadê a saída do mapa? Passei? Passei! Ué? Agora não pode. Gondei o mapa e não tô achando a saída. Descei pra baixo aqui, ó. É, ainda tá na saída. Pode vir aqui que não tem nada. Ué, tá aqui a saída. Não, não. Me segue aqui. Ah, peraí, né? Só tem lixo aí. Só se cai ancestral pra você pôr no cubo, entendeu? Fora isso. Lendário, né? Não caiu lendário, cê esquece. Não, não. Me segue aqui. Ah, peraí, né? Só tem lixo aí. Lendário, né? Pensei que eles vão corrigir alguns patchzinhos dos necromancer aí que tá... Mas já. Eu não tenho mana suficiente. Só pegue aí, né? Se veja ruim. Vê se voa aqui. Agora não posso. Fecha web do outro. Esse mapa é um mapa cocôzinho. Mapa horrível, eles. Cai até uma espadinha ali. Caiu uma? Você tem que pôr no cubo essas armas. Porque... De resto, elas são... Pô, eu fiz 60 amuletos infernigno. Não veio nem pressa. A teleportar é tal? Portal? Ah, você vai vir automático aqui. Teleporte, não sei, do mapa, né? Cê clica aí. É que o meu tá no scroll, né? Eu não sei qual que é. É, no M. Eu não lembro. Eu configurei o meu no mouse. Vamos ficar mais prático. Um monte de botão nesse mouse aqui. Pelo menos eu deixei um botão já. Só pra... Pra ter lá no portal. Ó, vamo lá, sacerdote. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo assim, eu vejo só o... Ah, é. É, no V. Vejo só um pedacinho deles. Tô vendo. Tô vendo. Quero não pode. Viu, não pode. Tô vendo. Tô vendo. Um sucesso de mais tempo. Você pegou só as lendárias, né? As coisas boas. Só lendárias. As lendárias. Aí eu vou voltar a fazer live. Nossa, deu com sono já. Já montei, já deixei tudo certinho o canal. Montadinho, arrumadinho lá. Vai ficar à toa, né? É. Se o One também vai voltar, vai começar a fazer, né? Mas ele que vai fazer a internet. Mas ele começou a fazer, parou. Estamos perdendo ainda não. Ah não? Comprando uns artefatos aí na internet. Comprando? É. Com as facas, os itens de... Ah é? É. Estou pegando nos Estados Unidos. Uma pink, pelo jeito, vai ter só os... A maneira mais fácil de ocupar, dependendo do mapa, tem que ser... É que estou abrindo as coisas aqui. Olha aí você pega um... Um sopro da morte, vai esconder. Porque eu tenho pouco. E varia um pouco de personagem, né? Ah, vou jogar de... Arcanista é bom, viu? Estou fazendo as cintas altas. Vai estar um monte de necromântico, né que eu sei? Então... É verdade. Vai ser... Muita gente vai estar jogando. Só vai dar necromântico. Hã? É. Pelo menos não é fácil, não é? Nice. Esse aí vai estar montado. Não troquei o... Esse aqui só vai ter necromântico, mas eu estou abandonado, Resusas. Olha, outro mapa. Telemin, Gandalf. Ele está no 47 já. Telemin, vem andando não, tá? Tela que é mais rápida. Gandalf. Estou indo. Estava um pouquinho esquecido. Você esqueceu de... Monique Tela? É... Nossa, peguei esse aqui no ar. Deixei a lendária nem cair no chão. Já peguei a lendária nem mesmo. Não, não, não. 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 Você veio na sede, né Gandalf? O bichinho aí para você matar. Preciso de mais tempo. Ah, agora eu caixei o bichinho. Pronto. Ele está livre aí. Não, não, não. Não, não. É... Porque ta muito frio aí, na bahia? Pegou 14ºC, filho. 14ºC. A noite. Poxa, aí acabou. Acabou os baiano com esse frio então. Foi o que? 14 graus na Bahia. Eu estou aqui em tocada, mas foi um dia só. Caiu bastante aqui. Foi. O normal é 25, 22. O dia mais frio do ano aí, quanto que é? Agora, né? É, foi esse aí. Nesse dia aí, mas não foi... Só ia achar estranho. O normal é 25. Mesmo, mesmo a noite, né? É, a noite. A noite que é mais. Mas dorme só com... o que? Com nem sol, mas nada. Meu Deus, eu não estou ligado. Se não... Estou acostumado já. Ah, já é energia elétrica, hein? Ah, mas a mulher tem negócio agora. Não? Não. Muito frio. Foi muito frio, né? É. Mas você está doido. Se eu tiver uma coberta. Estamos nos 46. Escrição essa foi aqui para você ficar pelo menos 60 e pouquinho para fazer outra Fenda inteirinha e terminar o... Os mapinha também estão pegando os mapinha, que tá louco. Ó outro mapa, ó tem um elite aqui. Opa, toca no mapa aqui. Põe um nicho no chão. O trabalho que você veio fazer em São Paulo era o que? O final de perfume, acho que era. É uma empresa de perfume. Ah é? Ah, e faz o que? É marketing normal, marketing multinível. Marketing o que? Marketing multinível. Ah, vocês tinham comentado sobre isso, né? Foi aí, a gente fez um evento aí, a gente foi. Mas você veio de carro ou veio de avião? Avião. Ah. Dá umas horas de carro, hein? De carro ia ter um dia de viagem. Será que tudo isso tava aí fazendo bola? Oi? Você mora perto de Salvador, não? Como você falou? É, né? É, perto de Salvador, é. É, aí tá lá pra cima. É, dá umas... Umas oito horas de viagem. Umas doze, né? Se vir rápido. Aí não. Mais? Na Paula, um dia. Sério? Uns mil e quatrocentos quilômetros. É, 14 horas. Vem dirigindo sem parar. Cinzentos. Não dá. Não dá não. Não dá não. Haja bunda. Por isso que eu falo, é. Um dia. Ah, é? O cara vai, desculpa. Vai na manha. Ah, é. Pro zoom, dá pra você ir de boa. É. Quantas horas de ônibus? Um dia mesmo? Ou dezoito horas? Ou dezoito horas? Um dia mesmo que eu fui de São Paulo pra... Terezina? Não acho que era. Acho que Terezina. Cruzão lá. Quer de carro? De ônibus. De bora não. Ah, não é dirigindo não. Ah, certo. Entendi. De carro? De carro? De carro. Se for de dois, até que vale a pena pra revisar. Então, eu fico sozinho. Nossa. Aí. E tem que ser também de... É, vai mudar. Tem que ser de semana, viu? Pra viajar, porque... Putz. Domingo. É uma metade aí. Vamos ver esse mapa com o melhor, senão a gente quinta nele. Ah, vamos abrir outro mapa. 61. Será que tá levo 61? Vamos lá, fechar aqui. É. 63, ó. Rapidinho. É rápido. Deixa um cinto aqui pra ver se você precisar de um item. Você não tá sem nada, né? É. Não tá sem nada, né? E daí, não. Putz. Gando, juntou a Season, você não pôs nada do baú, então... Putz. Perdeu todos os itens da Season. Eu não posso usar... Não precisa. Tá no meio a 3, você. Eu sou leve. Rapidinho, ó. Essa fenda aqui que a gente fizer, rapidinho já upa. Pode vir que... O mapa é bom também. É. É, é bom, mas não tem bicho, né? Parece um gato pingado. Preciso de mais tempo. Eu não tenho mana suficiente. Os golpes são mortais. Minha barriga nem encosta. Agora não encosta. Não é? Porque eu tinha bicho 6 aqui. Esse Elmo aqui era do... É, se cair algum item pra você, vai ser pra colocar no cubo. Nada mais. Até meu cachorrinho... Meu pet matou os bichos daqui a pouco. Se puder dar dano ia ser bom, né? É. Eu queria dar um daninho, né? Qualquer coisa. Só pra... Não ser tão inútil, né? Não ser tão inútil, né? Não ser tão inútil. Igual o Templário. Não faz nada que pressa, né? O dano do Templário. Dá um stunzinho, né? É, o Templário poderia ser um pouquinho... Ter um mínimo de dano, né? Pelo menos. É isso. Eu perguntei que tem... Não encosta os bichos. Gente de risco. Eu vou morrer com o Fantasminha. Que minha assombração não pega em tudo, né? Fico rodando aqui pra ver se pega tudo mesmo. É. Preciso de mais tempo. Ah, não dá de mapa aí. Minha, minha. Vai ser um pouquinho melhor, acho que. Não vai ali. Não vai lá se ver. E aí? Vai ser um pouquinho melhor acho que? Eu tenho um pouquinho mais de bicho Mas vem um pouquinho de bicho 67 Ficou bons os vídeos lá no Youtube? Ficou mato, pô. Você edita ou não? Não. Tô com preguiça de editar. Tô gravando e colocando Mas tá mato Sem editar, tá... Opa Vive aí, vou matar o bicho Nem editei. Ficou ok. Fiz... Fiz... Tô gravando no meu outro canal. Ficou até... Tô pegando uma prática, né? Ficou bom Aí eu fiz alguns vídeos sobre os temas, né? Diferente É o comecinho, né? Começo Eu tinha muito vídeo bacaninha que eu tive feito na Twitch lá Mas eu não gravava... Grava, né? Mas na Twitch some, né? É Mas é muito mais Não consegue puxar de volta, não? Ainda melhor fazer assim Quando eu for na Twitch, vou fazer lá Faço. Fica assim, mano, entendeu? Horas e horas e horas e horas Aí quando eu for bater recorde, alguma coisinha assim Aí eu faço... É... Específico, né? Ó gente, vou gravar lá um vídeo e tal Pra fazer uma coisa O guardião da tenda O guardião da tenda Preciso de mais tempo Eu preciso de mana Preciso de mais tempo Preciso de mais tempo Se eu quiser... Ah, meu Deus Ele puxou ali, ó O que ele ainda tem aqui, ó Tem um... Enfim... Eu vou pra rapidão Porque ele tá com... Pronto, ó 70 70 70 70 Você deve tá com o item tão lindo Deixa eu ver lá Esse perfil Ah... Ó Rapaz, esse aqui é o sonho de qualquer um Sonho de consumo Item azul Esse é o necromântico dele Muito legalzinho Falou aí, pessoal